Teve uma noite que aí o Paulo, a gente se olhou e falou não vamos mais trabalhar com arquitetura chega, vambora, deu, acabou fecha o escritório e a gente foi embora e voltou a conversar só na segunda-feira, mas aí com a mente limpa, realmente o que nós vamos fazer e o que a gente quer fazer porque saúde a gente não estava tendo mais, né? O que nos esgotou foi isso, foi mensagens pesadas de ah, como que eu estou te pagando e tu tá aí tomando uma cervejinha na Vera Mar, sabe? Coisas pesadas eu não estava domingo fazendo meu projeto nessa época a gente estava com uns 45 clientes ativos, então aquilo estava assim, nos consumindo muito a gente não agitava mais olhar para os projetos hoje 6 projetos pagam os 45 que nós tínhamos ativos, e tu desenvolver 6 projetos é muito mais tranquilo tu lidar com 6 pessoas 12 pessoas no caso, que é sempre um casal do que 45 clientes que dá um total de 90 clientes no teu WhatsApp o dia inteiro vou falar de uma forma bem simples assim, a diferença, tá? Antes eles cobravam por tu não estar fazendo o projeto tu era inimigo se tu tivesse vida social hoje, tu faz parte da vida social então eles estão mais felizes se tu tá junto, convivendo entendendo ainda mais o modo de viver deles então eles não ficam ofendidos eles te chamam pra agentar, pra almoçar pra viajar então é um pouquinho diferente o relacionamento porque quanto mais tu tem experiência de viagem de experiências astronômicas também a arquitetura é viver, né? então quanto mais tu tem experiências mais eles têm certeza que tu vai agregar no projeto deles então é um pouquinho diferente